Joinville, olha só, gente, Joinville já registra 27 homicídios desde que 2018 começou. É um dado que a gente vem falando aqui que preocupa demais todo o norte do estado de Santa Catarina e principalmente quem mora aqui em Joinville. Diminuiu um pouco se compararmos com o mesmo período do ano passado, mas mesmo assim ainda são muitas e causam receio nos joinvilhenses. Até quando? Até quando? Até onde? Estamos seguros ao andar por aí. A nossa equipe pesquisou. Por que de tantas mortes violentas? Quais as regiões mais afetadas? É o que nós vamos ver agora na reportagem de Dani Lando e Marcelo Tomazelli. Sem pistas e com muita crueldade. No dia 31 de março, o corpo de um homem foi encontrado no bairro Jardim Iririú, zona leste da cidade. A vítima tinha 49 anos e estava com diversos cortes. Dias antes, quem morreu foi Andrei de Oliveira, de 18 anos. Ele estava detido no presídio regional de Joinville e foi executado por asfixia. Os crimes com armas de fogo também são frequentes. Foi dessa forma que Marcos Emanuel Maurício, de 36 anos, foi morto. Ele estava dentro de um carro no bairro Ulisses Guimarães, zona sul. Os cenários das ocorrências deixam poucas informações e cabe à Polícia Civil e ao Instituto Geral de Perícias a tarefa de descobrir os autores e as circunstâncias de cada homicídio. Do início do ano até agora, a produção da RIC TV Record contabilizou 27 mortes em Joinville, número diferente do relatório da Delegacia Especializada em Investigar os Crimes Contra a Vida, onde aparecem 24 registros. Nós trabalhamos aqui com os crimes dolosos contra a vida, ou seja, aquela em que o cidadão tem a intenção de matar o seu próximo. Considerando os dados da Polícia Civil no comparativo dos três primeiros meses deste ano com o mesmo período de 2017, o número de mortes caiu. No ano passado, foram 36 homicídios e nesse, 24. A queda também aconteceu nas tentativas de assassinato, de 55 para 17. Os bairros Paranaguamirim, Jardim Paraíso, Ulisses Guimarães e Iririú eram os mais violentos no ano passado. Em 2018, a maioria das mortes foi nas mesmas regiões. Mas agora, o aventureiro Fátima e o Jardim Iririú também estão no radar de observação da segurança pública. A Delegacia de Homicídio trouxe resultados positivos na identificação de autores envolvidos diretamente com o crime organizado, diretamente autores desses crimes contra a pessoa. Essas pessoas foram, então, presas por determinação judicial. Além da questão estrutural e da falta dos policiais, que precisam ser repostos de tempos em tempos por causa das aposentadorias, outros dois fatores dificultam a resolução dos casos. Um deles é o silêncio da comunidade e a coação das testemunhas. Hoje nós estamos orbitando nesse mundo das facções criminosas, da organização criminosa. E nesses ambientes você tem dificuldade em regimentar testemunhas, em ouvir até a própria vítima numa tentativa de homicídio, que ela tenta, de alguma maneira, se omisiar ou se esconder daquela situação, não trazer a realidade do que realmente aconteceu, por medo, por represária, ou por entender que ela possa vingar-se daquele crime. Então, nós temos alguns dificultadores com relação a esse crime, e que nós, com certeza, sempre vamos necessitar desse incremento na identificação policial. Mas e se fosse você a testemunha de um homicídio? Contaria o que viu para ajudar no trabalho da polícia? A gente vê as coisas e tem que ficar quieto, porque eles vêm em cima, por causa de cinco reais, estão matando aí, a gente vem por aí, então eu não vi nada. Tomara que eu não vou apreciar, mas se eu apreciasse uma coisa dessa, eu ficava quieto, eu não ia dizer nada para ninguém. Se fosse de uma forma velada, anônima, sim. Caso contrário, não. Eu teria, eu teria coragem. Eu acho que é importante todo mundo fazer o seu papel e um deles é esse, né? Se todo cidadão pensasse que ele mesmo pode fazer o papel de melhorar a cidade, se você está vendo lá o lixo, não adianta você reclamar com a prefeitura, você pode ir lá e pegar também.